Bom dia, Japão! Boa noite, Brasil! Bom, gente, vamos dar continuidade ao nosso passeio. Bom, gente, hoje estamos aqui num jardim japonês, um lugar maravilhoso, super gostoso, ótimo para passar um dia aí com a família. Aqui, gente, você não pode andar aí comendo, ou mesmo tomando alguma coisa. O que você pode fazer é colocar uma água ou algum suco ou um chá na bolsa e parar nesses locais assim, sentar e tomar seu chá e depois colocar novamente na bolsa. Aqui não tem local para comer, porém, assim, não tem local para comer como? Você não pode sentar em qualquer lugar e comer. Aqui tem um local certo para você comer, que é um restaurante. Lá tem variedades de comida, também eles servem chá, né? Um chá delicioso, né? Também servem café, sorvete e me informaram, gente, que lá é tudo muito, muito gostoso, né? Estou, assim, ansiosa, digamos, mas se tiver gente, com certeza não vamos entrar. Vamos deixar para a próxima vez. Aqui é muito gostoso, principalmente para as crianças poder ter contato diretamente com a natureza, poder dar comidinha para os peixes. Nossa, não tem nada melhor, né? Quero ir até o final, gente, porque eu não sei o que tem lá embaixo. Provavelmente é água, né? Penso eu. Mas quero ir ver. E meu filho está aí se esforçando, fazendo vídeo, tirando fotos para o canal dele do YouTube. Eu acredito que vai ser um grande YouTube. A pessoa gosta, ele tem um dom, ele não tem vergonha da câmera, ele fala, ele conversa, ele ri, ele ensina. É muito gostoso. Mas ele disse que não está fazendo vídeo, que ele está tirando só fotos, porque ele quer fazer um vídeo com a montagem de todas as fotos que ele tirou, para ver como que ele se saiu com as fotos. Bom, gente, já estamos indo em sentido ao restaurante, né? Estamos com fome, lógico, né? E olha isso. Antes praticamente não estava vendo ninguém. Agora aos poucos aí já tem bastante pessoas. Tem até uma turma aqui da creche, né? As criancinhas da creche. E as crianças aí se divertindo, os pombos, os peixes. Bom, e o restaurante fica do outro lado e é pra lá que eu vou, porque a fome está chamando. Olha que legal, gente. As criancinhas aqui da creche, né? Bonitinhas, né? Um monte de tampinhas. Tampinhas no bom sentido, gente, porque eu adoro crianças. Coisa mais fofa. As criancinhas todas sentadas, vendo os peixinhos. Ô, gostoso. Cada uma mais fofa que a outra. É. E responsabilidade da creche também, né? É muita. Olha aí, quantas crianças e três professoras. Deve ser fácil, não. Bom, gente, não vai ser daqui que vamos comer. Vamos seguir o nosso caminho. Vamos embora e vamos comer em outro local. Só que eu gostei dessa parte aí da água, né? Achei bem interessante. Principalmente esse barulhinho gostoso. Bom, e agora é seguir o caminho de volta. Procurar um restaurante que não tenha gente, né? Que não tenha gente, não existe, né, gente? Na verdade, um restaurante que tenha menos pessoas. Bom, e é isso, gente. Foi uma manhã gostosa, com passeio gostoso. Um cheirinho gostoso de mato. Ah, eu não sei. Eu gosto de tudo isso. E bem no meio da cidade de Nagoya. Quem diria, né? Bom, e é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Fui. Ai, gente, eu esqueci de dizer que pra quem não assistiu o vídeo anterior, né? Porque esse vídeo é continuação do jardim japonês, né? Pra quem não assistiu, aqui um jardim japonês. Jardim, chama Shirotori Garden. No meio da cidade de Nagoya. A enterrada é 300 ienes para adulto. Crianças com até 12 anos não pagam. E você também pode ser no tipo... Como que eu posso explicar? Tipo um sócio, é isso? Você paga mil ienes por mês. E você pode entrar aqui na hora que você quiser. Abre às 7 da manhã. E fecha às 4 e meia da tarde. Gente, mas lembrando que esse horário pode mudar. Pode haver alguma mudança por causa do coronavírus. Bom, e tudo que eu quero agora é um restaurante que não tenha ninguém pra mim poder comer porque eu estou morrendo de fome. Estamos com fome, né? E olha que aqui também tem mais crianças. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigada. Fui. Fui.